Primeiro deixar claro aquilo que eu desenvolvo nessa complementação de voto para ficar bem claro. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. O objetivo da lei de 2006 foi descriminalizar todos os usuários de drogas. Despenalização que foi a posição dessa corte na turma num julgamento em 2007, com o qual eu não concordo. E que já está a ser superado pela maioria que já existe. O meu voto é pela descriminalização. A minha preocupação, senhor presidente, eminentes pares, é que ao dar a interpretação conforme ao dispositivo em relação a cannabis, a contrário do censo, pode ser entendido que os usuários de outras drogas cometam crimes. Então nós temos despenalização, que foi o voto do pertence. Nós temos a descriminalização, que já conta, senhor presidente, a descriminalização com seis votos. O meu voto se soma ao voto da descriminalização. Hoje pela manhã, a vossa excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Ou seja, já há seis votos pela descriminalização. Mas eu, na verdade, o meu sexto voto não é um sexto voto pela descriminalização. Porque a descriminalização já existe desde 2006. Desde que sancionada a lei. E repito, não só para canábis, para todas as drogas. E repito, se nós dermos uma interpretação conforme, só para canábis, nós estamos, a contrário do senso, criminalizando os demais usuários de outras drogas. E eu não leio na lei essa criminalização. Aqui o meu voto não fixa a quantidade. E aqui eu trago estudo, dizendo que fixar a quantidade não resolve o problema. Não resolve o problema. Porque... Vamos imaginar um rapaz pego, morador de um lugar muito pobre, com dois mil reais no bolso e cinco gramas de maconha. Vai ser perguntado a ele, de onde você tem esses dois mil reais? Ele vai ser preso do mesmo jeito. Como traficante. É a minha opinião. É o meu voto, com todo respeito, aos que entendam de maneira diferente do que eu estou aqui a declarar. É por isso que somos um colegiado. Por isso que eu não entro na fixação de quantidade no meu voto. Foi aí que muitas pessoas interpretaram o meu voto como criminalizante, pelo fato de eu não entrar na quantidade. Muito pelo contrário. Eu até, em mensagem à vossa excelência, hoje pela manhã, de áudio, eu disse, o meu é o mais radical de todos. O meu é descriminalizante para todas as drogas, no que diz respeito aos usuários. O meu é descriminalizante para todas as drogas, no que diz respeito aos usuários.